Se uma canção me lembrar, troque o CD, não ouça mais. Se um perfume me recordar, troque de marca, não use mais. Já que me troncou por um outro alguém, substituir é o que te convém. Mas quando o coração não me enxergar, vai te deixar louca de saudade, louca de saudade. O coração vai me desejar e te deixar louca de saudade, louca de saudade. Eu quero ver então, se vai querer trocar de coração. E Ruivinha das Quebradas! E Ruivinha das Quebradas! Obrigado.